Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de julho e começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pré-candidatas, as eleições de outubro participam nesta quinta-feira, aqui no Plenarinho, de um seminário de capacitação e fortalecimento das candidaturas femininas. O evento é realizado pela Escola do Legislativo, que é mantida pelo Parlamento Catarinense, além do Tribunal Regional Eleitoral e a organização não governamental Quero Você Eleita, um laboratório de inovação política. Essas parcerias são extremamente importantes para a gente sensibilizar as mulheres, sensibilizar os partidos políticos, conscientizar também os partidos políticos da importância da participação das mulheres, a sociedade de modo geral, que a gente precisa de mulheres para que a gente tenha políticas públicas cada vez mais inclusivas e com a participação na construção das políticas públicas para que elas sejam realmente para todos. Então, eu sempre digo que quando a gente tem espaço de poder, eles devem representar, eles devem ser o espelho da sociedade. O programa Antonieta de Barros da Alesk tem o propósito de oferecer vagas de estágio na Assembleia Legislativa para jovens em situação de vulnerabilidade social e está completando 20 anos neste mês de julho. Para celebrar a data, o Hall da Alesk recebeu uma amostra institucional 20 anos do programa Antonieta de Barros, que contou com a participação de estagiários da primeira turma do programa, que começou lá em 2004. São mais de 600 jovens que tiveram essa oportunidade e eu tenho certeza que a vida se transformou. Porque as pessoas, na verdade, elas precisam de oportunidades. E a oportunidade vem pelo conhecimento, pelo estudo, pela escola, pela educação e pelo trabalho. Não fazia ideia do que era política, não sabia, não fazia ideia do que acontecia aqui dentro da Assembleia. A gente só sabia da Assembleia, mas não sabia o que acontecia aqui dentro. Fui ter a realidade quando eu vim para cá fazer parte desse programa. Comecei a estudar, eu tinha parado no ensino médio e, a partir de então, não parei mais. Graças a Deus, hoje eu sou graduado em administração pública e o programa tem uma grande parcela nisso. Porque se não fosse o programa, hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista e nem tendo a graduação que eu tenho, né? Poderia estar no mundo da criminalidade. A Alesk também promoveu uma audiência pública para debater a poluição das praias, em especial das Baías Sul e Norte, aqui em Florianópolis. O debate foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus do Continente, na capital. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito. Os relatórios de bauneabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina mostram que muitas praias localizadas nas Baías Sul e Norte estão impróprias para banho desde a década de 90. É muito preocupante a falta de bauneabilidade que se acometeu nesses últimos 30 anos aqui nas Baías Norte e Sul, nas praias do continente e da ilha dessas baías e que fica esse sentimento de que parece que não pode mais se recuperar é um sentimento que a gente precisa tirar e dizer que com o monitoramento, com avaliação, com políticas públicas e com infraestrutura é possível sim recuperar essa bauneabilidade e essa qualidade ambiental da região. Estiveram no debate especialistas da área ambiental, moradores de bairros próximos às Baías Sul e Norte, trabalhadores que vivem da pesca e da maricultura e representantes de órgãos públicos responsáveis pela despoluição das praias e pela saúde da água do mar. O emissário terrestre lançado na bala número 10 do Saco dos Mons ele não prejudicaria só a Baía Sul ou Norte. Nós temos uma reserva extrativista, que vira Jubaé, Resex. E ali nós temos bebigões, temos xiri, temos diversas espécies de peixes que se criam ali, camarões e não existe circulação de água ali, porque ela seria lançada a menos de um metro de profundidade. Então, ficaria uma lama podre, como nós já temos em alguns pontos da Florianópolis, da nossa ilha, né? É o caso lá de João Paulo, que lá acabou com a criaçãozinha de peixe camarão que tinha ali perto da praia, criou um lamaçal, por causa do resíduo químico do tratamento do esgoto. A Baía é um canal. Nós temos água entrando pelo sul e água entrando pelo norte. E essas águas se encontram. Como elas estão vindo em sentido oposto, essa velocidade, essa água, ela se anula e ali fica uma região de tombo, onde a água fica mais parada. Isso vai cair num lugar onde a água não se mistura, onde a água não sai dali. Então, aquela ideia de ter aquela região pra dispersar, ou pra que essa água flua pro mar, isso não vai acontecer. A CASAM, na verdade, ela se pauta nos estudos técnicos, né? Então, não foi conclusivo ainda porque o IMA solicitou mais estudos. Então, seria inapropriado eu dizer se a CASAM é a favor ou contra. A CASAM, ela é a favor de lançar o emissário, o efluente tratado, que tem que ser lançado em algum lugar, né? Da forma adequada, conforme os estudos ambientais apresentarem. Um ponto que tem que ser levado em consideração. Em algum lugar, esse efluente tem que ser tratado e lançado. É melhor lançar ele tratado em algum local do que nunca tratar ele, como a gente vem conversando aí há 10 anos do sul da ilha, tentando lançar em algum local e nenhum local pode ser lançado. Então, nesses 10 anos, esse efluente todo, ele continua sendo gerado. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente vai reunir todas as sugestões dos participantes e enviar aos órgãos responsáveis, especialmente a Aresc, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina. É um passo inicial com o objetivo de, primeiro, ampliar a avaliação e análise de vulnerabilidade das praias, porque são poucos pontos aqui na região, trazer o sentimento de que é possível recuperar e restaurar essa área e também pensar em políticas públicas mais eficientes de tratamento de esgoto para a região. A comissão vai tratar diretamente com a Aresc, principalmente, e tratar com os órgãos responsáveis para sanar esses problemas e a gente recuperar essas áreas. O Aresc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais do Parlamento e na nossa agência de notícias. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto